E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o X, voltamos para o nosso anime de Rise of the Tomb Raider E eu estou sem meu fone, eu esqueci de colocar meu fone, meu Deus Como é que eu vou ouvir? Tá batendo o microfone, tá fazendo barulho Ah, vou colocar meu fone Pronto, agora eu coloquei meu fone Nossa senhora, eita, batendo o mouse E a gente tinha parado mais ou menos aqui, na verdade era aqui atrás, só que eu acabei andando um pouquinho Não sei se vocês viram, porque tá gravando essa pô E vamos nessa Tem muita neve, tem neve pra caramba Ah não, e eu tenho que falar uma coisa Sobre o travamento do jogo, eu usei o GeForce Experience Pra otimizar o... Não, para de andar, vai, para de andar um pouco Pra otimizar o game e eu espero que pare de travar, já que tá no ideal, não tá nem muito acima, nem muito abaixo Tá ali no meinho, né, no que é pra gravar, né? E é isso, vamos, vamos continuar É, anda, você consegue, só ia ser comida pra um monte de lobos, se você andar Um acampamento antigo O acampamento aonde, minha filha? Não tem nada, um monte de pedrinha Pedrinha com os gravetos congelados Certo, eu tenho que acender uma fogueira Tá, a gente vai fazer fogo agora Não é um diamante das cavernas Colete recursos E recursos Tem tudo ali embaixo Caraca, tem muita neve, mano Não tem neve Tem neve demais Deve estar graveto Gravetão Não, não é o suficiente Pra noite toda Eu preciso juntar mais Ano com calma A gente consegue mais Pode ser comida todos os lobos Dá pra pegar mais um aqui Procura Abate recente Não tem nada mais Voltar ao acampamento Vamos voltar ao acampamento Ah Anda Que saco Nossas equipes estão vasculhando as ruínas das montanhas. Se o artefato estiver aqui, encontraremos. E quanto aos remanescentes? Eles continuam resistindo, mas teremos controle da situação em breve. Ótimo. A Trindade confia em você. Trindade. Vou precisar de um arco mais forte. Eu queria que essa dor não fosse tão familiar. Como se estivesse olhando nos olhos de uma antiga inimiga. Ela quer me derrubar. Quer que eu deite e morra. Mas eu não vou fazer isso. Não posso. Tem alguma coisa aqui. Tem que ter. Ou a Trindade não teria vindo pra esse inferno gelado. Só espero que o Jonah esteja bem. Que ele tenha encontrado o caminho de volta. Eu não poderia arriscar trazê-lo comigo. De novo não. A dor de perdê-lo seria demais pra aguentar. Esse caminho é só meu. Eita pega. Como fala. Meu Deus. Tá. Então a gente tá no acampamento. Vamos fazer melhorias, né? Temos melhorias disponíveis pro nosso arco. Vamos olhar se eu tenho menos uma melhoria disponível, né? Mas vamos fazer. Corpo reforçado. Vamos voltar. Gente, tem habilidades aqui também. Tem um ponto de habilidade. Sobrevivente, caçadora ou combate? Vamos dar uma olhada em combate. Tem aqui. Pele grossa. Que é pra... Recebe menos dano. E atalhos de arma de fogo. Corporais. Tá. Isso aí. Aqui. Recuperação de flecha é importante. Recuperar flecha. Recuperação rápida. Criar objetos... Tá. Não. Vamos recuperar flecha. Controlar a expiração também. Bom. Achei que pra flecha é melhor, que aí a gente não vai ficar sem munição, né? Agora a gente vai pra onde? Pra cá? Tem coisa pra cá? Vai dar coisa pra cá? Vai pra cá. O que é esse negócio? Tá aparecendo aí. Será que dá pra pular nele? Dá pra pular nele. Macaquinho. É, não sou macaca. Brincadeira. Macaquinho bonita. Macaquinho bonita e bundura. Pra gente ficar pegando isso daqui? Será que vai... Tem um inventário que vai enchendo. Ah, sei lá. Vamos ir pegando logo só. O que que é isso? Apenas, use penas pra melhorar armas e criar flechas. Legal, mas... Derrubar ninho de passarinho é foda, né, mano? Porra. Coitado dos passarinhos. O que será que dá pra fazer aqui? O que é que vai pular igual um macaco? Ah, macaco. Eita, porra. Macaco. Macaco bugio. Não, filha da mãe. Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo que eu quero chegar ali em cima. Pega. Sobe. Eita. Eita. Pega. Ah, qual é? No último você não vai pegar? Sério, isso? Filha da mãe. No último ela não quer pegar? Por que tem mais pra lá? Uma explorada aqui, né? Explorar é legal. Pra lá tem alguma coisa. Pra cá também tem. Mas vamos direto ali pro... Pro ponto que a gente precisa ir. Eu queria ir pra lá. Não dá pra ir. Vamos pegar só. Essas ruínas são mongóis. Vou pegar só esses negocinhos aqui. Sério? Ah, tá. Pensei que eu ia ter que derrubar ele. Não é mesmo? Tá, né? Será que dá pra... Ah, não deu pra agarrar ele. Sato aí. Eita, que susto. Mano, que sinalizador foda esse deles, hein? Tá brilhando até agora. Leve que tá fundo aqui. Vamos pro jogo. Que legal, né? Equipe de pesquisa. Aqui é a supervisão. Responda. Equipe de pesquisa. Responda. Recebemos... Interferência na última transmissão. Eita, porra. Sai. Meu Deus. Dá pra correr embora? Eita, porra. Que sangue estranho. Não, 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 não. Ah, não. De novo, não. É pra eu correr? Não é pra eu correr? Sei lá. Eu não sei o que tem pra eu fazer. Continua correndo. Ah, é pra eu correr. Ah, não. Ah, não. Caraca, mano. Que urso, filho da puta, velho. Corre. Corre. Vamos pular aqui. Bate. Urso mal. Urso mal. Vai embora. Urso mal. Urso mal. Vai embora. Caraca. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Meu Deus. Urso mal. Foi embora. Mas doeu. Que urso mal. Foi embora. Lara, se recusando a usar a porta novamente. Pra que usar a porta essa janela? Tá bem ali. Vem cá, sua macaquinha. Ah, você vai partir em outra aventura? Sim. A maior de todas até hoje. Bem, eu decidi que devia ser sua assistente. Oh, é mesmo? Olha, não tem ninguém que eu gostaria mais de ter ao meu lado. Mas isso é trabalho. E é muito arriscado. Lara, preste atenção. Algum dia, você vai deixar uma marca incrível nesse mundo. Você vai me deixar muito orgulhoso. Espera um pouquinho, querida. Preciso atender essa ligação. Olha, o pai dela também acha que ela é uma macaca. Ele acordou comigo. Ela é uma macaquinha. Vamos nessa. Olha, o pai dela também acha que ela é uma macacadinha. Eu preciso tratar esse ferimento. Toda dói. Essas folhas devem estancar o sangramento. Folha? Preciso de algum tipo de curativo. Olha, do que será isso? Continua coletando, né? Tem mais algum pra trás? Não. Continua andando. Continua, continuar. Uma estrutura abandonada. O que será que tem a gente que faz a minha parte? Vai servir. Mais ruínas, mongóis. Parece que a estrada passa lá por dentro. Eu preciso me livrar daquele impulso. Eita, agora a gente vai ter que derrotar o urso. Deixa eu pular aqui. Sai. Um lugar legal. Meu Deus, quase que eu caio. Ai, ai, ai. Quase que eu caio. Vamos enfrentar o urso então, né? Vamos fazer a play aqui. Ai, 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 ai. Eu tô com medo de enfrentar esse urso. O urso parece ser mais forte que essa pessoa. São do tipo tampão de morte. Eu posso usá-los pra fazer veneno. Usar cocumelo pra fazer veneno. Sempre aqui que você vai usar os cogumelo. Ah, doida. Um pedo pra cá. Pula. Pula aqui. Ai, não quer pular. Sobe, 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 sobe. Tá bugante. Sobe, sobe. Fragamentos. Fragmentos. Fragmentos. Eita. Eita. Onde eu tenho que ir? Pra lá? Mas lá já é o urso? Ah, ainda não é o urso. Espera. Ih, lá já é o urso. E os cogumelos que eu tava pegando? Cadê? Acho que não tem mais cogumelo. Eita. Achei. Pai, como é que eu vou fazer as flechas? Um veneno. Não, não faz isso. Tá, deixa assim. Ah, tem mais um. Tecido. Onde eu vou encontrar tecido? Pra lá. Exatamente. Pra lá eu vou encontrar tecido. Talvez eu possa fazer alguma coisa com tudo isso. É melhor eu voltar ao acampamento e tentar. Eita, a gente tem que voltar ao acampamento. Pensei que eu ia enfrentar o urso agora. Nem que eu ia voltar ao acampamento. Tem alguma coisa ali. Será que dá pra pegar? Baú de emergência. Tem recurso dentro do baú de emergência. Que bom, né? Se fosse um baú sem recursos de emergência, não seria um baú de emergência, não é mesmo? O que é que dá pra fazer aqui? Nada? Ué, usa inventário pra criar... Ah, tá. Sou meio idiota. Não sei ler. Flecha venenosa. Criar duas. Beleza. Voltar. Preciso descansar. Tão frio. Tão cansada. Vai enfrentar o urso hoje, né? Caraca. Não, escute aqui você. Essa descoberta é importante demais. Eu não dou a mínima pra minha reputação. Não ouse me ameaçar. Depois de tudo que eu fiz... Alô? Alô? Pai, o que tá acontecendo? Eles são idiotas! Você tá me assustando. Eu estou perto, Lara. Perto de uma coisa muito importante. Um dia... Você vai entender. Eu não quero entender. Só quero que você pare. Que seja meu pai novamente. Que triste. Vai dar logo. Vamos! Pegamos eles! Continuem correndo, pai! Atropela ela! Vamos! 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 Todas as equipas informam, qual a situação, câmbio? Tem outro acampamento aqui em cima. A fogueira ainda está quente. Eles não podem estar longe. Câmbio. O rádio ainda está com interferência. Fiquem por perto. Precisamos encontrá-los antes que organizem outro ofensivo. O macaco. Não, velho. Comando, estamos nos espalhando para seguir o rastro. Exentido, mas parece que eles fugiram. O objetivo primário é encontrar a equipe de pesquisa desaparecer. Morre, morre. Morre, tiozão. Cadê? Como é que eu faço com ela? Temos uma conquista que não deu para ler. Merda. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. Eles deviam estar contando na nossa perseguição. Morre. Ha. Sofodão, tio. Matamos um desafio. Matamos várias pessoas. Que legal. O desafio é matar a pessoa. Use o rádio e tente falar com a estação. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados e depois mais nada. Isso foi alguns minutos antes dos nativos nos atacarem fora da ruína. O que eu vou fazer para... Depois ele fugiu da estação. Isso foi uma manobra contra eles estão... A equipe de inteligência fez merda. Esses não são camponeses. Tem coisa que vão pegar isso daqui. Espero que ninguém me veja. Ninguém me viu. Merda. Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantino não vai gostar nada disso. Mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Putz, tem dois. Eu estou atacando. Tudo limpo. Eita, já me viram. Morre. Eita, tem que apertar o X. Eita. Eita, porra. Caraca, onde eu fui parar? Eu não sabia que tinha que apertar o X. E agora? Nossa, a gente voltou daqui. Caraca, olha a burrada que eu fiz. Sobe. Avisem a todos. Os nativos colocaram armadilhas na clareira. E agora a gente mata. Eles... Morreu. A gente vai descer por aqui. E tem um cara ali. E a gente vai simplesmente ignorá-lo. E vamos por aqui. Vamos por aqui. E... Eita, o que é isso aí. Pariu. A última comunicação que tivemos dizia que eles estavam sendo atacados. E depois, mais nada. E... Vamos... Vamos... Pena aqui. O gás que eu morro. E... Caraca, por que eu não estou conseguindo pegar esse galho? Meu Deus! Pega o galho! Pega o galho! O que é isso? Tem alguma coisa aqui? Nós vamos precisar estabelecer procedimentos contra rebeldes. Isso vai acabar com o nosso cronograma. Constantino não vai gostar nada disso, mas é melhor do que sermos caçados no escuro. Quem é? Atenção! Preciso de reforço! Ele já era! Caraca, tem muita gente vindo! Estou pegando o mal! Eu que parou o flash! Eu que parou o flash! Caraca, tem muita gente vindo! Meu Deus! Eu que ia matar o cara no furtivo? Caraca, espero que não tenha ninguém atirando em mim! Muleu, muleu, muleu! Tem mais gente? Ah, espero que não! Caraca! Toda essa gente! Caraca, muleu! Quase a gente morreu de novo! Tinha muita gente! Primeira vez a gente quase eliminou no furtivo! O que acontece que ia acertar isso daqui? Puta que me pariu! Ah! Ainda bem que eu não morri! Escrita mongol! Eu não consigo decifrar! Tô muito burra agora! Nossa, podia ter explodido os caras ali! Ou não? Será que tem um gerador? Aqui um gerador? Nossa! Estourados os caras! Vou parar nossas flechas! Dá uma liga nesse negócio! Estamos nos equipando! Eu estava no primeiro voo para a Sibéria com o objetivo de tomar uma antiga base soviética! Agora mais soldados chegam a cada minuto! O Constantin falou aos novos recrutas e eu fiquei de longe observando! Adoro ouvir o falar! Nunca perde a graça! Eu nunca fui muito de acreditar, mas antes eram só palavras! Isso é diferente! É a verdade! Nós somos todos homens quebrados! E a trindade está nos fazendo inteiros novamente! Nos dando propósito! Um novo mundo nos aguarda! Mesmo aqueles que não acreditam têm um papel a desempenhar! Legal! Expiradoras as suas palavras! Tem alguma coisa aqui que eu vou colocar isso! Ih! Não acontece nada! Chama uma atenção! Vamos sair daqui! Uou! Valeu! Leva pedrada na cara, nego! Leva pedrada na cara! A gente vai agora! Vou subir aqui! Vamos levar uns dois daqui! Uma coroa! De um dos príncipes de Kiev! Como veio parar aqui? Alguém a estava usando ao ser morto. Ainda está lá. O maluco, mano. Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Caraca, mano. Tinha cogumelo lá e eu não peguei. Caraca. Caraca. Mano. Caraca. Não, 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 não. Continua correndo. Ah, puta que me pariu. Não. Ah, mano. Morri, velho. Esse urso vai ser muito filho da mãe de enfrentar, cara. Acredito, vai ser difícil para caramba. Acho que eu vou subir numa árvore, mano. Será que ele faz só subir na árvore? Um cogumelo aqui. Um cogumelo aqui. Vamos pegar cogumelo. Aqui é muito apertado para lutar. Melhor atraí-lo para fora. Ah, agora sim com o veneno. Eita, gastei os gustos com o veneno dele. Ah, tem uma árvore. Eu soube uma árvore. Não dá para subir ali. Cadê ele? Oh, tá vindo. Filho da mãe, tá vindo. Tá vindo igual um touro. Puta. Sai, pedra doida Não, na cabeça Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Não, 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 não Não, 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 não Eu tô estourando tudo o áudio Caraca, mano Que urso difícil de matar, velho Vou pegar a pele do urso Caraca, mano Pacote de presentes Tá, legal Mas, mano Que difícil que foi enfrentar esse urso Flecha aqui Vai combinar um de macaco Por que eu alcançaria esses... Esses galhos aqui? Não, não alcançaria Olha, dá pra usar ele como pedra Só bem em cima dele Esse urso maluco Correndo atrás de mim Em vez de se esconder, não Tá com medo de ir atrás da gente Não dá pra matar Não pode ser assim Se quiser comer alguém Você tem que chegar com jeitinho Não pode ser assim Tem coisa aqui É Não tinha nada de importante Aqui tem coisa Tem mais pra cá alguma coisa? Aqui tem o quê? Peças de pistola semi-automática Legal Abriu o negócio Só assim Eu descobri tudo o que pude Com o massacre Na tumba do profeta Meus irmãos foram mortos Um a um Em algum momento Nos últimos dias Os seguidores do falso profeta Morreram há centenas Mas No fim Eles venceram Eu lacrei a tumba Da melhor maneira que pude E disse aos homens Da vila vizinha Que o profeta Finalmente morrera Eu fui embora Deixando uma ameaça sutil De que aquele lugar Deveria permanecer escondido Eu não sei se o profeta Sobreviveu Mas eu Seguirei a trilha deles Ninguém escapa Da ordem da trindade Legal Pessoal Vou encerrar o vídeo Por aqui Porque Até a minha câmera Já acabou Encheu o cartão Infelizmente Encheu o cartão Acho que vou precisar De um cartão maior Quando eu for gravar E é isso Até o próximo vídeo Não se esqueça De adicionar nos favoritos Dá like Se inscrever no canal E Tchau